Nesse momento o Laércio está sendo conduzido aqui pela polícia civil para a unidade prisional, no caso o presídio de Pedreiras. O Laércio que foi acusado aí de ter cometido um assalto e ter tomado uma moto de assalto. Você assaltou, Laércio? Imediato. Deixa entrar no meu lugar aqui. Mas por que esses palavrões todos assim? Você tomou a moto do mototaxista? Não pode tomar nada de ninguém não, senhor. Você está preso por quê, Laércio? Você foi preso por quê? Injustiça, injustiça mesmo isso aí. Cometeram uma injustiça com você? Foi, senhor. Você já teve em Pedrinhas também, né? Rapaz, não sei não. Vocês estão dizendo aí, né? Não sei não. Já passou por outras cadeias, já não? Não, nunca passei por cadeia nenhuma. E a moto do mototaxi que você assaltou? Esse cara é muito danado mesmo, né, senhor? Rapaz, não roubei ninguém não. Você não quer falar uma palavrinha para se defender, para dizer que não fez nada? Rapaz, eu estou me defendendo. Se o senhor disse que eu não roubei, eu estou me defendendo. Não estou, não, não. Por que prenderam você, então? Rapaz, eu sei lá. Essa pergunta é para eles aí, ó. Tem que perguntar é para mim. O pessoal não reconheceu você como o autor desse roubo da moto, do mototaxista? Rapaz, eu não roubei nada não, senhor. Os mototaxi chegaram a pegar você na hora lá? Ah, para te pegar quem? Quem me prendeu foi a polícia. Eu não roubei nada de ninguém, não, senhor. Você mora onde, Laércio? Ah, pô, moro na minha casa. Moro na cadeia agora. Você mora na sua casa. Engraçadinho você, né? Moro na cadeia agora, pô. Estou morando na cadeia. Isso é engraçadinho, né? Sim. Quando eu falo o seguinte, já que você é bom de resposta, vamos fazer o seguinte, vamos torcer para você passar menos uns 10 anos lá, tá bom? Na cadeia. Só 10 não, pô. Passar menos uns 15, pô. É melhor, né, não. É mais 5. Pois é, eu estou falando na boa com você que você fica me tirando, senhor? E aí, ó, desse cara dele. Rapaz, eu não roubei nada de ninguém, não. Roubou nada. Vou mandar fazer um altar para você, tá bom? É, pode ser também.